Oi, galera do Portal de Blitz, tudo bem? Olha só, vocês estão vendo a convidada que a gente tem hoje aqui, Clara Castanho, olha, fazendo super sucesso no filme que recém estreou na Netflix, Confissões de um Garoto Excluída. Clara, que prazer falar com você, como é que você está? Oi, é um prazer estar aqui, eu estou muito feliz. O filme foi muito bem recebido e desde o segundo dia de lançamento a gente já está nesse top 10, então não tinha como ter sido uma estreia e uma semana melhor. Ai, que bacana. Vamos falar lá do início, porque eu sei que vocês já rodaram tempo, o que mais, você já vinha fazendo filmes nessa linha do adolescente, mas esse filme em questão, com o texto e roteiro da Thalita, o que mais chamou atenção na TT, um filme em si? Bom, a TT é uma história que eu queria ter ouvido e assistido quando eu tinha 15 anos. Eu conheci a história, eu já estava com 18, eu vou fazer 21 dia 6 agora, e eu acredito que seja uma história de identificação. E é muito gostoso quando você decide contar uma história sabendo que essa história pode ser reconhecida e entendida por um grande número de pessoas. eu tenho recebido mensagem de adulto, adolescente, pais, avós, crianças, todos eles dizendo que eles já passaram por isso, ou que ajudaram eles a entender o filho, e assim, é uma história universal. Eu recebi uma mensagem de uma menina das Filipinas, falando, eu gostei muito da TT, e eu entendi que, tudo bem, eu sei diferente. Eu sei que todo mundo me fala isso o tempo todo, mas é bom você ver uma história onde você se reconheça. E a personagem tem hiperhidrose. E aí, muita gente falando, ah, eu fico muito feliz de normalizarem essa condição, da gente falar que isso existe, que não é uma questão, que eu escolhi estar assim, que realmente a gente traga isso à tona. Então, o feedback foi muito, muito, muito incrível. É realmente uma personagem que eu escolhi contar essa história, porque eu sabia que ia ter um retorno muito legal, mas a gente jamais poderia imaginar que teria sido tão legal quanto está sendo. Não, e o bacana é o seguinte, que às vezes, quando a gente fala nessa coisa de bullying, existem vários tipos, né, Clara? Existe, por você, de repente, a pessoa ser mais tímida, ou a pessoa não se inserir num perfil de um grupo especial, ou por ter algum tipo de diferença, né? Tem tantas coisas, e isso que você falou, eu imagino, assim, você como atriz, que está desde cedo, tocar isso e transformar, você deve se emocionar recebendo essas mensagens, né? Nossa Senhora! E, assim, eu e a Thalita Rebouças, a gente recebe meia coisa e a gente começa a chorar. Então, assim, o dia inteiro eu e ela mandando fotos chorando, nossa conversa do WhatsApp se resume em fotos chorando, áudio soluçando e falando eu recebi um negócio muito lindo, ou uma imagem, um print, a gente sabendo que uma ou outra estão chorando. Porque é isso, a gente pôs muita expectativa, é claro que quando a gente está na expectativa de lançar um projeto, as expectativas são as melhores possíveis. Mas, principalmente na TT, eu e a Thalita, a gente tem um carinho muito grande por essa história. Então, a gente queria que as pessoas recebessem bem e que o feedback fosse positivo. Então, a cada feedback positivo, a gente chora porque Sela é um ano de trabalho, de fato, com o filme, porque a gente gravou em novembro de 2020, a gente vai fazer um ano agora. E são anos e anos que a TT está por aí, que a TT está nas livrarias, e que eu quero fazer a TT, pelo menos tem três anos. Foi quando eu gravei o audiolivro do Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e Pouco Dramática. Tem três anos que eu falo para a Thalita, nossa, personagem é minha. Não, todos os testes, se tiver teste, processo, me coloca que essa personagem é minha. Pelo amor de Deus, eu convenço quem tiver que convencer. E realmente foi como tinha que ser, quando tinha que ser, e da melhor forma possível, porque olha como foi, em que plataforma, em que momento. Então, foi como e quando tinha que ser. Então, a cada feedback, a cada mensagem, eu faleço de chorar. E como é que foi compor a TT, desde o físico até o trejeito, até a questão da doença que você estava falando? Como que foi você, não sei qual é o outro tipo, cada ator tem um tipo de processo, você pegou muitas pessoas que você conhecia, você misturou tudo, fala um pouquinho para a gente. Então, eu não queria deixar a TT caricata, por justamente isso, quanto mais orgânico o seu personagem é, maior pode ser o número de pessoas que se reconheça ali. Se ela tem um trejeito muito específico, pode ser que ela date, ou que ela restringe a um público-alvo. Então, eu quis deixá-la mais orgânica, e mais natural possível, mais simples possível, para que qualquer adolescente, em qualquer lugar do mundo, reconhecesse aquela situação, e se identificasse. A gente tinha de característica, que a TT era uma menina tímida, fechada, e retraída. E aí, foi por aí que eu fui. Eu tinha alguns elementos que me ajudavam a contar essa história, o óculos, o buço, a sobrancelha. Então, eram aspectos que tinham, que chamavam a atenção e traziam uma característica física para a TT, muito mais do que eu colocar. O que eu fiz foi essa coisa dela ser mais retraída, de ter uma coluninha mais envergada, de ser mais fechada, de ter muita coisa de pegar e passar a mão na camiseta, que era onde ela encontraria conforto, que era uma coisa que eu com 15 anos fazia, de pegar a mochila e ficar mexendo na alça, justamente por esse desconforto de não pertencer àquele lugar. E eu acho sempre que, quando a gente está desconfortável, nossa primeira atitude é pegar em alguma coisa para se sentir fechado e se sentir protegido. Então, era sempre o que eu buscava fazer. E a gente teve uma preparadora de elenco, que é a Maria Beta Pérez, que é assim, foi perfeita, foi pontual, ela sabia exatamente o que a gente precisava ouvir, ao mesmo tempo, ela ouvia muito o que a gente tinha a dizer. Então, a equipe, assim, foi crucial para que a TT e todos os personagens fizessem muito sentido e conversassem entre si. Que ninguém tivesse uma diferença discrepante de comportamento para que a gente pudesse contar essa história redondinha. Você, mais ou menos na idade da TT, você já era uma atriz, diferente um pouco da maioria dos adolescentes, mas você, em algum momento, também se sentiu excluída de alguma forma, sofreu algum tipo de bullying? Tem alguma lembrança disso? Então, eu acho que todo mundo, independente da classe social, da idade, raça, cor, religião, a gente sempre nessa fase da adolescente, a gente sente que a gente não pertence àquele lugar. E tem sempre uma característica física, emocional, de comportamento, que alguém vai apontar. E aí, vai ser incômodo para você ter aquilo apontado. Então, eu acredito, infelizmente, que todo mundo tenha sofrido bullying em alguma escala da vida. Eu sempre fui muito pequena e eu mudei de estado muito. Então, eu tenho um sotaque muito forte, eu falo porta, inclusive, eu tendo a filtrar e neutralizar esse meu sotaque por conta de personagem, de ambientação de história, mas eu falo porta. E isso, quando eu mudei aqui para o Rio, foi uma questão apontada que, no começo, me incomodava bastante. E muito mais das pessoas apontarem, eu tinha questões minhas internas muito grandes. De questões físicas, de eu não gostar do que eu via no espelho. É aquela fase que você se sente esquisita. Que o nariz é maior que o rosto e aí nada é muito proporcional. E você quer apelar para soluções rápidas. Eu, com 16 anos, jurei que eu ia operar meu nariz. Jurei. E, graças a Deus, ninguém me deixou. Minha mãe olhou para mim e falou assim, ó, calma. Vamos ver se você, com os anos, não vai adaptando, se você não se acostuma com a fisionomia do seu rosto. Não se precipita. E, graças a Deus, a minha mãe fez isso. Porque, hoje em dia, eu não mexeria. Mas é isso. Você quer soluções rápidas para aqueles problemas que você acha que são o fim do mundo. Porque, quando você tem 15, 16 anos, você acha que os seus problemas são os maiores do mundo. E que eles não têm solução. Tudo é muito intenso. Tudo é muito rápido e veroz. E é muito grande, é muito rápido e é muito intenso. Então, a minha maior dica nesse momento é não tome decisões tão importantes quando você tem 15 ou 16 anos. Espera para quando você tiver uns 18, 20, que pode ser que sua cabeça esteja um pouco mais definida e diferente do que você queria decidir com 16. porque é isso. Você quer soluções rápidas quando você tem 16 anos porque você quer pertencer. Então, de uma forma ou de outra, todo mundo tem essa fase do esquisito. Quando que teve essa virada na chave para você? Que você começou a se aceitar mais? A gente vê essa garota linda que você é hoje, super talentosa. Como que teve essa viradinha de chave? Bom, eu acredito que ela aconteceu quando eu fui emancipada com 16. quando você começa a entender que as responsabilidades e as questões que você vai ter que encarar na sua vida vão muito além do físico. Eu sempre tive muita responsabilidade, mas quando você faz, você toma essa decisão, no caso, foi uma decisão dos meus pais, a minha emancipação, e você se torna realmente responsável pela sua agenda, por cumprir horário, por estabelecer limites, por impor limites, você fala, não, isso aqui eu foco daqui a pouco. E aí você acaba entendendo e aprendendo a lidar com aquilo que você priorizava tanto de uma forma mais leve. Assim, com 16, ou eu mudava muito rápido e apelava para soluções imediatas, ou eu olhava no espelho e falava, tá, eu tenho isso aqui para lidar agora. Como é que eu posso me favorecer ou usar isso aqui a meu favor? Porque eu tenho esses atributos, eu nasci assim, eu tenho isso de característica, eu vou mudar isso aqui, ou eu vou usar um estilo de roupa, um estilo de maquiagem, vou aprender a me comportar de uma forma que me beneficie mais. Foi olhar no espelho e falar assim, tá, eu tenho isso aqui disponível, como é que eu vou lidar com isso aqui agora? Vamos ver depois se eu vou querer mudar. Mas agora, que é uma solução rápida, como é que eu vou lidar com isso? E aí foi quando eu comecei a descobrir um tipo de roupa que me favorecia, que me fazia sentir mais feliz e mais tranquila com o que eu tava vendo, eu fui entendendo que meu rosto ainda ia mudar muito e que era uma fase que provavelmente eu não gostasse tanto porque as coisas eram desproporcionais ainda e tudo muda, tudo muda muito rápido. De um ano pro outro você não é a mesma pessoa, você não tem as mesmas características. Sendo atriz, a coisa que eu mais mexo na minha vida é meu visual. Então, nada dura muito tempo. Tanto que, por exemplo, eu passei quatro meses Chanel, meu cabelo tá aqui. Eu tô com um mega hair gigantesco de personagem. Então, eu tenho uma adaptação muito grande. Eu tive que me tornar a camaleoa muito cedo e é aprender a lidar com essas mudanças porque toda vez que você muda seu visual, muda seu guarda-roupa, muda a forma com que você combina essas peças. Então, é entender que tudo tem solução. Tudo tem solução, seja ela a imediata ou a mais demorada. Mas tudo tem solução e eu acredito que quando eu entendi que as minhas responsabilidades ultrapassavam o que eu via no espelho, eu comecei a prestar atenção nas coisas de uma forma diferente. Qual seria, você que tem trabalhado muito com adolescente, a sua principal dica, porque não existe ninguém feio, não existe ninguém gordo demais, magro demais, alto, mas todo mundo pode ser lindo aos olhos dos outros e para a própria pessoa. Que dica que você daria para esse adolescente que de repente hoje se acha todo esquisito? tem sempre alguém que vai te entender, tem sempre alguém que vai te admirar, nem que seja você mesmo, nem que seja você entender o porquê te faz único aquela característica, aquele comportamento, a sua personalidade. Você não necessariamente precisa parecer nada. Você pode ser você do seu jeito, no seu lugar, na sua cidade, no seu quarto, com a sua família. Procura alguém sempre que possa te entender, seja sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, seu namorado, um parente, um amigo, tem sempre alguém que vai te entender. Basta você estar disposto a falar e ser entendido. E mais ainda, existem vários profissionais muito capacitados que podem te entender e que vão te entender. Você não está sozinho. Tem sempre alguém que vai estar disposto a te ouvir e a te ajudar. E mais, principalmente, você não precisa parecer com nada. Não existe uma regra comportamental, não existe uma regra física. Você pode ser diferente das pessoas. E isso vai te tornar único. E você aprender a lidar com essa sua exclusividade é o que vai te tornar cada vez mais feliz e vai fazer com que as pessoas te enxerguem cada vez mais brilhante e mais reluzente e mais disposto a estar perto de outras pessoas. Então, você não precisa tentar parecer nada. É verdade. Que legal. Ótima dica. Deixa eu perguntar. São 15 anos de carreira, né? Se eu estiver errada, você me fala. Então, na televisão são 15 anos. Na TV. Mas eu comecei a fazer publicidade e eu tinha nove meses. Então, eu vou falar mais do mês. Então, são 20. Quase 20 também. Me fala um pouquinho, assim, você hoje, a gente sabe que tem muitos casos de atores mirins que não continuam, né? Muitos. A maioria. você quase nunca parou de trabalhar, né? Desde que a gente começou a te ver na TV. Só que o legal de você é que você não para. Você não fica fazendo só a novela. Ah, não tem novela, não vou fazer, não. Você vai, eu estou te vendo no streaming, eu estou te vendo pra caramba no cinema. Qual foi, assim, a tua percepção que mudou, né? Desde o início, assim, que você começou até hoje da carreira em si? Porque você parece ser muito pé no chão também, né? Eu tenho um respaldo muito grande da minha família desde sempre. Minha família sempre me deu um suporte emocional e opções. Sempre que eu entrava numa nova fase, fosse na infância, pré-adolescência, pré-adolescência, adolescência, adolescência, vida adulta, eu sempre tive os meus pais ao meu lado e minha mãe sempre olhou pra mim e falou assim, você tem certeza que você quer? Você quer continuar? É isso que você quer. Então, tá. Então, a gente vai contra tudo e todos, mas a gente vai fazer acontecer. Meus pais sempre fizeram questão de saber se era isso que eu queria. E acho que esse respaldo foi muito necessário pra que eu entendesse que as coisas não são fáceis, mas são possíveis. E a minha mãe sempre me trouxe muito pra realidade. Tipo, eu vim morar no Rio muito cedo, eu vim acompanhada da minha avó, porque as gravações aconteciam aqui, e a minha realidade era muito diferente da realidade que eu fui colocada. Então, a minha mãe olhava e falava assim, filha, aproveito que você tá vivendo, mas entende sempre que você vai voltar pra nossa casa que a gente tem essa realidade e isso à nossa disposição. Aproveita todas as oportunidades, mas lembra sempre de quem você é e da onde você veio. Eu sempre tive isso muito como base e como pensamento. e isso formulou e formou muito a minha personalidade em cima disso. E eu acredito que entender que existem novas opções além da televisão foi uma coisa muito natural. Eu fiz cinco novelas num período de tempo de praticamente seis anos. Eu tive um intervalo maior de nove meses entre uma e outra. E aí entrei na última novela que foi Além do Tempo, que eu fiz em 2016. E aí logo em seguida eu recebi um convite pra fazer cinema. Filme da Thalita Rebouças. E foi onde eu descobri que existia uma nova vertente. E sempre que eu me disponho a fazer uma coisa nova que eu não conheço, eu busco entender pra me sentir confortável. Assim como eu não abro a minha boca se eu não tiver certeza do que eu tô falando, eu não encaro um desafio se eu não me sentir preparada. Então eu busquei saber como seria, em que momento, se teria preparação, se não teria, se aquele processo eu seria capaz, se eu me sentia capaz daquilo, se eu precisava estudar mais. E eu tive muita sorte de ser chamada e de estar em projetos muito legais. Eu tendo a ter uma aparência muito mais jovem do que eu tenho. Eu tenho 20 anos, mas eu tendo a aparecer, dependendo da caracterização, eu chego até os meus 14 anos. Então aproveitar isso foi uma boa alternativa de olhar e falar assim, caramba, é mais tempo de trabalho, são mais oportunidades e possibilidades de personagens. Não custa eu abraçar essa minha aparência. É um bônus. Por que eu vou contra isso? Então foi isso que aconteceu. Eu abracei o que eu aparecia. E eu lembro que quando eu estava com 18, eu tive um lapso que eu falei, não, não vou fazer mais nada, Tim. Eu não vou fazer mais nada, Tim, não vou fazer mais nada, Tim. Durou dois meses. Durou dois meses porque eu recebi um convite para fazer um trabalho, eu falei, não estou indo, pode me chamar. E foi isso, porque quando existe isso do atormirinho, você cresce atormirinho. Você, deixar de ser atormirinho é muito difícil, porque você cria uma memória afetiva nas pessoas. As pessoas não conseguem assimilar que eu cresci, por exemplo. As pessoas não conseguem assimilar que eu deixei de ter 13 anos. Porque a imagem mais forte que as pessoas têm de mim, da televisão aberta, é a Paulinha, de Amor à Vida, filha da Paola Oliveira, que eu tinha 13 anos de bala. Eu amo aquela novela. Amo aquela novela. Tinha que ser reprisada agora. Eu acho também. Eu acho também. Que foi uma novela incrível e que criou um aspecto emocional muito grande, cativou muito as pessoas. Então, eu entendo que seja difícil para as pessoas assimilar, porque eu fui para o cinema. E esse público que não consegue muito bem assimilar é o público que consome muito mais novela. Tanto que esse público olha para mim e fala assim, por que você deixou de trabalhar? E eu fico, gente, mas eu estou trabalhando feito maluca desde então. Graças a Deus, eu não parei um ano da minha vida. Mas eu entendo. Eu entendo o porquê disso. É uma área de consumo diferente. E agora no streaming, eu fazendo uma personagem de 15 anos, pode ser que as pessoas entendam que eu tenho 15. Já está melhor. De 13 para 15, já está melhor. Mas eu percebi que a abordagem das pessoas mudou. De tipo assim, antes era uma coisa muito de você é muito fofa e não sei o quê. E agora rola uma resistência maior de Oi, quantos anos você está? Ah, está. Você é muito boa. A abordagem mudou. O que durante muitos anos foi, ah, você é muito fofa, claro, você é muito querida. Agora é, você é muito talentosa. Você está muito bem. Mas é uma abordagem muito respeitosa desde sempre. As pessoas têm um respeito e um carinho muito grande por aquela figura afetiva que elas criaram. E isso eu tenho muita sorte. Muita sorte. E eu acredito que as coisas aconteceram de forma muito progressiva na minha vida. Eu fui da TV para o cinema, do cinema para o teatro, do teatro para o cinema de volta. E aí eu fui para os streamings. Então, aconteceu de uma forma onde tudo estava sendo adaptado. Eu entrei para o streaming alguns anos depois do streaming se estabelecer aqui no Brasil. Hoje em dia, eu estou na maior das plataformas. E não só o Confissões, mas o Tudo por um Popstar e o É Fada vão para a Netflix. Então, a minha figura vai estar atrelada a esse streaming. O que é incrível. O que é maravilhoso. No mundo todo, né? Exatamente. Exatamente. O dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu volte para a novela. Pode ser que eu vá para o cinema. Pode ser que qualquer outra novidade apareça e eu vá para essa outra novidade. Então, eu acredito que a disposição de trabalhar é o que me faz descobrir coisas novas. Porque eu quero trabalhar. Eu quero viver do que eu amo fazer. E é isso que faz com que as coisas sejam cada vez mais existentes, palpáveis de não, dessa vez eu consegui um trabalho maravilhoso e eu estou grata e eu estou vivendo isso e estou feliz de exercer o que eu decidi como profissão. E eu acho que essa sensação e a disposição, obviamente, atrelada a esforço e a dedicação fazem com que as coisas aconteçam. Legal. Pode contar para que é esse aplique aí ou é mistério? segredo ainda. Mas tem novidade boa, isso? Divulgação pesadíssima. Adorei. Você tem aí a tintinha, a gente tem aqui do Art Blitz. Está vendo? Não posso contar. Mas tem coisa boa. Tem coisa maravilhosa. É um projeto super diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Assim que eu puder contar, eu vou contar com maiores detalhes possíveis. Mas está sendo uma das experiências mais desafiadoras na minha vida. Que legal. Então, só para encerrar, por que o pessoal não pode perder, então, de ver Confissões de uma Garota Excluída? Bom, Confissões de uma Garota Excluída é um filme para todas as idades. É um filme que vai fazer você entender o seu filho, sua neta, seu sobrinho. Vai fazer você entender que quando você era adolescente, aquela sensação de não pertencer era normal. Você, adolescente, é bom você entender que essa fase passa. Que vai ter sempre alguém que vai te entender. e é um filme leve. Talvez você chore, talvez você se emocione, você vai dar risada, você vai se divertir. É um filme leve e é um filme que você acaba sempre se identificando com um dos personagens. E não é por nada, não. Mas tem uma personagem lá, famosa Ternira, ela é bem boazinha, ela é bem fofa. Tenho certeza que você vai gostar dela. Vou adorar. Clara, que prazer ter falado com você. Você é uma querida. Muito obrigada por ter essa disponibilidade de falar com a gente, tá? Mais e mais sucesso. Torço muito por você sempre, tá? Obrigadão. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada por me receber. É muito maravilhoso falar sobre a minha carreira, sobre tudo que eu estou fazendo. E divulgar esse filme tem sido uma experiência muito, muito, muito gostosa. Então, muito obrigada. Tá bom, queridona. Beijo. Um beijo. Obrigada. Obrigada.